Olá meus amigos do canal, tudo bom? Eu sou o Maiko da Arcontech Infigeração, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom meus amigos, hoje estou com essa lavadora LTD 15, essa lavadora da Electrolux, 15kg, né? Ela está com problema na mecânica dela e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o barulho que ela está fazendo. Eu quero que vocês tentem adivinhar o que pode ser, antes de vocês verem o resultado do vídeo, né? Vamos lá então. Bom, eu vou ligar a lavadora e vou colocar ela para centrifugar. E vou aguardar ela começar a centrifugar, para vocês tentarem descobrir comigo o que pode ser. Eu já sei o que é, mas eu quero que vocês tentem descobrir. Vamos aguardar ela começar a centrifugar. A tomador funcionou. Ela vai começar a girar agora. Vamos aguardar. E agora, o que foi que aconteceu aqui? A correia caiu. Mas por que ela caiu, essa correia? O que que está acontecendo ali embaixo? Se ela não tivesse caído, ela ia fazer um barulho muito alto das engrenagens pegando ali. Vocês sabem que ela tem um jogo de engrenagem ali embaixo, né? Eu tenho uma mecânica aqui fora. Eu vou mostrar para vocês também. Ó, mas aconteceu isso aqui. Agora eu vou lá na bancada e vou mostrar para vocês. Bom, como vocês viram, né? Quando ela começou a centrifugar, a correia caiu. Mas antes dela fazer isso, ela fazia um estralo muito alto. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um conjunto mecânica, né? Ó. Eu tenho duas mecânicas. Ó, essa aqui é a mecânica desse modelo. Essa aqui ela está montada a parte de baixo, né? Está com a polia aqui, está com o acabamento. Ó, essa aqui tem até o sensor de rotação. Isso aqui é tudo mecânica de sucata, né? Ela tem um sensor de rotação. A outra que eu tenho aqui, ela não tem. Eu vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a outra. Já está sem a tampa aqui, né? Mas o que acontece com essa mecânica ali? Esse defeito, todas as mecânicas que... Lavadora que tem essa mecânica, ela causa esse defeito. Então, essa é uma dica para vocês. Não é só nesse modelo aqui. É todas as mecânicas, beleza? Bom, o que está acontecendo nessa mecânica ali? Ó, esse aqui... Essa aqui é a polia dela, né? É o que faz aqui o atuador de acoplamento. Ele engata e faz funcionar, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o que acontece? O atuador aqui, ele funciona perfeitamente. Ó, e ele atua para centrifugar. Se eu bato para o outro lado, ele só vai agitar, né? Então, o que aconteceu? De princípio, essa mecânica ali, ela fazia um estralo muito alto. Mas por quê? O rolamento aqui dentro, ó, esse é um rolamento que ele tem, né? Deixa eu mostrar bem certinho para vocês. Esse rolamento, ele costuma quebrar esse rolamento aqui embaixo. Ou ele quebra, ou ele estoura e faz muito barulho, né? Mas normalmente ele quebra esse rolamento. Esse rolamento aqui, quando ele quebra, a parte aqui do eixo piloto, né? Eixo inferior, ele vai para o lado. Ele vai para o lado, ocasionando o quê? A polia, ela escapa do atuador aqui, ó, do conjunto de acoplamento aqui, né? Ó, ele escapa disso aqui, fazendo um estralo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para mostrar para vocês. Ó, ele fica esfregando em falso. Ó, tipo esse barulho aqui, só que muito alto na centrifugação. Entenderam? Então, o que que eu vou fazer nessa lavadura ali? Eu vou trocar esse rolamento, que é o rolamento inferior ali, né? Ó, esse é o rolamento inferior. É o que vai aqui dentro desse mecanismo aqui, ó. O mecanismo dela. Vou fazer a troca desse rolamento. Que rolamento que é esse aqui? Esse aqui é o rolamento 6802? É, esse aqui é o rolamento 6802. Pode só pedir na loja de rolamento, vocês vão achar ele. Agora eu vou fazer a troca desse rolamento ali. Eu vou mostrar para vocês como é que está o estado lá dessa mecânica. E já vamos para lá, então. Bom, meus amigos, já estou com o lavador aqui. Ó, eu vou soltar a correia dela. Já estava solta, mas eu coloquei só para começar o vídeo, né? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês agora, ó. Aqui, ó, a engrenagem, ó. A polia, né? Ela está solta. Ela não pode ser assim. Como vocês viram na mecânica antes. Ó, vou mostrar para vocês. Ela é firme, ó. Estou mexendo aqui, ó. Ela é firme, bem firme. Ela não mexe. Como ela está aqui. Então, eu vou soltar essa polia. Chave 17. Essa aqui, ela não tem o sensor de rotação, né? Esse modelo não tem. Vou soltar o atuador de acoplamento. Para a gente soltar esse acabamento aqui, ó. Fica mais fácil para trabalhar, né? Já vou soltar o acabamento aqui. Esse modelo é só dois parafusos. Tem uns que é quatro. Bom, aqui eu já soltei ela, né? Aqui eu vou chegar mais perto. Vamos mostrar para vocês aqui dentro, aqui, ó. Porque o rolamento está sem o rolamento. Está sem. Já está solto aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar bem certinho. Só para não ficar dúvida, né? O jeito que ele é o rolamento. Ó, o rolamento é assim. Ó, o jeito que ele está ali, ó. Ó, ele tinha que ser assim, ó. Mas ele está sem. Ele está sem a parte do miolo de dentro aqui, ó. Ele está sem isso aqui. Essa parte de dentro aqui, já saiu tudo fora. Já saiu tudo das esferas. Quando eu soltei aqui para mim ver o que que era, já caiu tudo. Ficou só a parte da tampa aqui. Agora eu vou arrancar isso aqui e já vou colocar o rolamento novo, já. Bom, já saquei o rolamento. Como vocês podem ver, né? Agora eu vou colocar o outro. Estou com o outro novo aqui já, né? Só pegar e encaixar ali. Dá uma batida que ele já vai encaixado aí. Pega o martelo bem de leve. Se você ver que fica meio ruim para bater. Pega uma base, que seja reta, que encaixa aqui dentro, ó. Ó, encaixou. Só dá uma batida. Ó, ele encaixou certinho. Está encaixado certinho aqui. Agora é só botar o anelzinho warning ali e botar os acabamentos aqui. E eu já vou mostrar para vocês ela funcionando agora. Vamos lá. Bom, já finalizei ela. Agora eu vou ligar ela para a gente testar, né? Colocar para centrifugar e vamos aguardar. Agora ela começar a funcionar para ver como é que ela vai funcionar aqui agora. Bom, começou a atuar aqui agora. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Começou a funcionar. Ainda não está fazendo barulho. Eu creio que não vai mais fazer. Está se centrifugando. Não escapou a correia ainda. Então eu creio que já funcionou. O problema dela era só o rolamento, né? Que a gente fez a troca ali. Futuramente eu faço um vídeo mostrando como é que eu faço para sacar esse rolamento ali. Não é difícil, é bem fácil. Mas está funcionando. Beleza, então, meus amigos. Isso aí foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pergunta, ideias também de manutenção, deixe nos comentários que eu vou responder vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa aquele like, né? Para ajudar. Segue a gente no Instagram também. Beleza, então, meus amigos. Forte abraço para vocês. Fique com Deus e até mais. Tchau.